Lucas Ginardi numa premiada! Que onda do Lucas! Lucas! Meu Deus, Lucas, muito deep! Muito deep, Lucas Ginardi! Nossa, que onda! Caralho, que tubo do Lucas! Segura, 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 segura! Lucas! Lucas, turma, anda muito perfeita! Bora, Lucas! Meu Deus, que onda perfeita, meu Deus! Dá-lhe, Lucas! Dá-lhe, Lucas! Dá-lhe, Lucas! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto